E agora, muitas palmas para o grande figura aqui, Eduardo Berzin, palmas para ele, moçada! Fala, professor! Tudo bem? Fica à vontade aí. Esse camarada aqui não é nada mais, nada menos do que o camarada que criou essa história dessa exposição gigante, esse evento maravilhoso que aqui em Betim, na realidade, é um reflexo que começou em São Paulo, não é verdade? É verdade, já estivemos juntos em São Paulo, inclusive. Aliás, em São Paulo é uma feira gigante, que aliás, todo o mercado do nosso mercado gospel gira em torno dessa feira, os lançamentos, enfim, ela criou esse respeito, essa proporção maravilhosa. Há quanto tempo que começou lá em São Paulo? Nós já estamos agora no décimo ano, não é edição, décimo ano de trabalho. Opa, que maravilha, uma década aí. Já estamos caminhando aí, é de uma década. E para nós tem sido um evento que tem mudado a cada ano, porque o Brasil está se tornando um Brasil, um país evangélico, um país que está se dosbrando aos pés de Jesus. E o evento, então, veio para atender essa comunidade, que hoje tem, então, em diversos lugares do Brasil, agora em Betim, que nós consideramos já hoje o maior evento do Brasil do gênero. Que maravilha, né? Então, assim, partiu de Betim aqui, nós até falamos muito, é o evento de Minas Gerais, não, é o evento do Brasil já. Que legal, cara, que coisa boa. Mas, há 10 anos, eu não se tinha isso, mas já se percebia que o mercado estava crescendo, como é que foi o desafio? Qual foi o maior desafio? Porque hoje todo mundo quer bater palma, todo mundo quer fazer, mas lá atrás, o primeiro, você começou com isso. O que que te incentivou, velho? O que que vem na sua cabeça? Eu falo, não, vou fazer a maior feira que esse país já teve nesse segmento do gênero. Na verdade, nós começamos sem uma expectativa de ser alguma coisa do porte que é hoje. Eu frequento uma feira nos Estados Unidos já há mais de 10 anos, já agora há quase 20 anos, né? E essa feira lá, ela é focada no produtor de quem faz CD, quem faz DVD, quem é o autor de livro, a editora, quem faz a camiseta, querendo se relacionar com a livraria, com o lojista. E quando nós fomos fazer esse evento no Brasil pensando em fazer um modelo parecido, nós começamos a... nós fizemos o primeiro ano, foi um sucesso, tivemos 5 mil visitantes, mas praticamente todos os donos de livraria evangélica no Brasil estiveram por lá. Maravilha. Então foi um evento que no primeiro ano deu um resultado maravilhoso para todos os expositores. Já surpreendeu. Surpreendeu totalmente. Só que aí nós fizemos uma leitura seguinte, o Brasil é um país que cresce a população evangélica. Então, quem que precisa receber também informação a cada dia? Os pastores, os líderes, não sei se a galera aqui sabe, né? O pessoal no dia a dia, os números do segmento, mas abre mais de 10 mil igrejas por ano no Brasil. Você está brincando. Mais de 10 mil por ano? Mais de 10 mil igrejas por ano no Brasil. O pau está quebrando mesmo. O pau está quebrando. Então como é que funciona cada igreja que abre? Nós vamos na igreja, mas lá tem uma bateria, tem um piano, tem um teclado, tem uma caixa de som. Os três desafinados que acham que vai gravar CD. Tem um monte de Ministério de Música, é de lá que nascem os músicos que estão tocando hoje nasceram dentro da igreja. Quem manda nesse evento sempre são os pastores. A gente sempre trabalha muito focado em os pastores da região onde o evento é realizado serem os determinantes do que quer que seja feito. Por quê? Porque o evento, nós temos um evento que é um evento que leva entretenimento, leva cultura, mas se ele não for aprovado por Deus, ele não acontece. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Então aqui em Betinho o evento tem sido um sucesso desde o primeiro ano porque a gente tem sentido Deus nesse negócio. Maravilha. Deus está efetivamente tomando conta desse negócio, desse projeto. Sem dúvida. Desse evento, né? Então por trás de todo esse ambiente tecnológico, né, de poder ter a honra pro evento, de ter a gravação do balaio aqui, por trás disso tudo tem muita oração, muito jejum, muito trabalho. Muito trabalho também, né? Muito trabalho, exatamente. Maravilha. Bom, gente, queria te cumprimentar em nome da Rede Super, em nome do balaio, por esse sucesso. Obrigado. Deus está nisso, mas ele precisa usar homens como você pra coisa funcionar, toda a sua equipe. Queria que vocês cumprimentassem aí. Nós acabamos de bater um papo com o Eduardo Bezinho, criador da Expo Cristã. Maravilha. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Deus te abençoe, velho. Valeu, querido. Maravilha.